Olá, olá, olá para você que está do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ao Top 10 Sports BR. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma lista para você que é o nosso seguidor do canal, para você que está sempre do nosso lado, todas as semanas acompanhando o nosso trabalho. Lembrando que você que não acompanha o nosso trabalho também pode ser um seguidor, também pode fazer parte da sua família se inscrevendo no canal e acionando as notificações. Você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo Facebook e pelo Instagram, no T10SBR. Dito isso, meus nobres companheiros, a nossa lista de hoje vai tratar dos 5 jogadores mais habilidosos da atualidade. Porém, antes da gente falar desses jogadores e dizer quem são os 5 jogadores mais habilidosos, eu quero que você guarde os seguintes números aí na sua cabecinha. 118, 18, 35, 101 e 30. Guarde esses números na sua cabeça, porque eu já vou dizer para você quem é o 5º colocado da nossa lista, o 5º jogador mais habilidoso da atualidade, na opinião do Top 10 Sports BR. No 5º lugar da nossa lista de hoje, o 5º jogador mais habilidoso da atualidade veio do Egito. Ele tem 1,75m de altura, nasceu no dia 15 de junho de 1992, ou seja, tem 28 anos de idade, começou a sua carreira no Basel da Suíça, foi comprado pelo Chelsea, não se firmou no Chelsea e passou a ser emprestado para outros clubes, mais especificamente para clubes italianos. jogou na Fiorentina, mas não chegou a terminar a temporada de 2015 lá, ainda em 2015 foi transferido para o Roma. O Roma emprestou ele do Chelsea, já com valor de compra fixado em 5 milhões de euros. Ao final da temporada, o Roma comprou ele, pagou os 5 milhões de euros, só que em 2017, o Liverpool da Inglaterra, o maior time, ou um dos maiores times do Reino Unido, pagou 42 milhões de euros para tirá-lo da Roma. Estou falando de Mohamed Salah, campeão da Europa Champions League na temporada 18-19 pelo Liverpool, campeão inglês na temporada 19-20 pelo Liverpool, é sim companheiros, ou não é, o quinto jogador mais habilidoso da atualidade. Você pode concordar ou discordar, mas antes disso eu quero falar para você quem é o quarto colocado da lista de hoje. Meus amigos, no quarto lugar, tem muita gente que vai chicotear este canal, porque o quarto colocado da lista de hoje, tem muita gente que colocaria no mínimo em segundo lugar. Mas, todavia, entretanto, porém, nós estamos falando da atualidade. Estou falando de um cara que nasceu em 5 de fevereiro de 1985, tem 36 anos, exatamente. Este cara, ele começou no esporte de Portugal, ele jogou no Manchester United de 2003 a 2009, sendo que conquistou como maior título a Europa Champions League na temporada 2007-2008. E em 2009, ele se tornou um galáctico, ele foi realizar um sonho de infância, jogar no Real Madrid da Espanha, onde conquistou 4 Champions League em 5 anos. Ele é um robozinho, jogou as Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018 pela seleção de Portugal. Eu estou falando de quem, companheiros? De quem? Estou falando de Cristiano Ronaldo. Sim, não há a menor sombra de dúvidas que Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais habilidosos da atualidade. Eu tenho no meu coração a recordação dele jogando a Eurocopa de 2004, quando eu vi ele pela primeira vez em campo pela seleção portuguesa, falei, esse rapaz vai dar dos bons. Gostei muito do futebol dele, me encantei o futebol dele. É óbvio que ele foi mudando ao longo da carreira, ele era um ponta do início da carreira, um ponta habilidoso que ia para cima da marcação e, posteriormente, ele passou a jogar mais de centroavante nos seus últimos anos de carreira. Hoje, na Juventus de Torino, ele é um centroavante. O quarto colocado, obviamente, que não poderia ser outro, o robozinho Cristiano Ronaldo. No terceiro lugar, eu estou falando de um jogador polêmico. Tão polêmico quanto ele é dentro de campo, com suas jogadas de habilidade, ele é fora de campo. Ele tem 1,75m de altura, é o jogador mais jovem a entrar em campo com a camisa do Santos, já que ele entrou em campo com a camisa do Santos aos 16 anos de idade. Eu estou falando de um jogador que foi campeão da Libertadores pelo Santos, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil de 2010. Ele, posteriormente, foi jogar no Barcelona da Espanha, aonde também foi campeão espanhol, campeão da UEFA Champions League na temporada 14-15, ao lado da dupla, ou melhor, ele formou o trio MSN lá no Barcelona. Eu estou falando de Neymar Júnior, meus amigos. Neymar Júnior, que atualmente joga pelo PSG da França. Está lá na França já faz alguns anos, já é campeão francês pelo PSG. Mas, ao mesmo tempo que ele é o terceiro colocado dessa lista de hoje, como o terceiro jogador mais habilidoso que nós temos na atualidade, no futebol mundial, em contrapartida, as polêmicas fora de campo acabam destruindo um pouco da magia que ele nos traz e nos dá com as suas jogadas dentro das quatro linhas, meus amigos. Vamos para o segundo lugar e eu já volto. No segundo lugar da nossa lista de hoje, o segundo jogador mais habilidoso da atualidade, tem 1,78m de altura, nasceu em 20 de dezembro de 1998, ou seja, não tem nem 23 anos ainda. Foi revelado pelo Mônaco da França, o time do Principado, aonde ele é o jogador mais jovem a vestir a camisa do Mônaco, porque ele entrou em campo pela primeira vez com 16 anos, 347 dias, campeão mundial em 2018 na Rússia com a seleção, com o Leblanc, com os azuis. Eu estou falando dele, Kylian Mbappé, sim, meus amigos, não há a menor sombra de dúvidas que o jogador do PSG é, sim, um dos jogadores mais habilidosos do futebol mundial na atualidade. Dito isso, vamos para o primeiro lugar e eu já volto. No primeiro lugar, meus amigos, não podia ser um outro cara que não fosse o ET. O ET de 1,70m de altura, que nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, no dia 24 de junho de 1987. Ele tem 33 anos no momento, na atualidade, vai fazer 34 este ano, de 2021. Ele jogou pela seleção da Argentina e muitos dizem que para ser considerado o maior jogador de todos os tempos, só falta a ele um título com a seleção da Argentina. Joga no Barcelona desde os 13 anos de idade, conquistou Champions League, Mundial Interclubs, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, o que você imaginar. Maior número de assistências na Champions League, maior número de gols por um clube só. Meu Deus do céu, maior artilheiro da história do Barcelona, estou falando, obviamente, de Lionel Messi, né, meus amigos? Este ET não poderia estar longe do topo dessa lista, porque, bem ou mal, ele ainda é o melhor jogador do mundo em atividade, ou, pelo menos, o mais habilidoso. E vamos, então, para as nossas curiosidades do vídeo de hoje. Eu disse para você lá no começo os números 118, 18, 35, 101 e 30. Vou começar na ordem contrária. O 30 representa para o Salah, representa que depois de 30 anos, na temporada 19 e 20, o Salah fez parte de um time que vai entrar para a história do Liverpool. Para você que não sabe, o Liverpool tinha sido campeão na temporada 89 e 90, pela última vez do Campeonato Inglês. E nessa temporada ainda não era nem Premier League. Ou seja, o Salah conquistou junto com o Liverpool, depois de 30 anos, um título em inglês, e o primeiro título do Liverpool na era Premier League. 101. 101 é o número de gols que Cristiano Ronaldo fez pela seleção de Portugal. É óbvio que ele é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal. Mas um detalhe muito interessante é que ele é o primeiro jogador europeu a fazer mais de 100 gols pela seleção de seu país. Na Europa é muito incomum os artilheiros de seleções terem mais do que 100 gols. Ou melhor, muitas vezes não chegaram nem aos 100. E o Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador europeu a conquistar por uma seleção europeia mais de 100 gols. 101 é o número de gols do Papai Cris pela seleção de Portugal. No número 35, por que o número 35? Porque 35 é a quantidade de gols que o Neymar já fez na UEFA Champions League. Ele é o brasileiro que mais gols fez na UEFA Champions League. Sim, ele superou o Kaká, que até então era o brasileiro que tinha mais gols em Champions League, com 30 gols marcados. O brasileiro que mais gols fez em edições de Champions League. 18, meus amigos. Por que 18? O 18 está relacionado, obviamente, a Kylian Mbappé. Por que 18? Porque aos 18 anos e 95 dias, Kylian Mbappé foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Le Bleu, dos Azuis de Paris. Sim, ele é o jogador mais jovem da história da seleção francesa a atuar em uma partida oficial. Ele tinha 18 anos e 95 dias, quando em 2017 estreou pela seleção dos Azuis de Paris. É óbvio que 118 é um número relacionado ao ETzinho Lionel Messi. O que é o 118? Lionel Messi é o jogador que mais gols fez em Champions League pelo mesmo clube. 118 gols com a camisa do Barcelona. Vale lembrar, entretanto, todavia, porém, que o Lionel Messi só atuou pelo Barcelona, só jogou pelo Barcelona até este momento da sua carreira. 118 gols com a camisa do Barcelona em UEFA Champions League, sendo assim, o jogador que mais gols fez com a camisa de um clube na Champions League. Ou seja, ninguém, nenhum jogador pôde superar isso, porque ele só jogou pelo Barcelona, então acaba tendo esses recordes que são um pouco de cultura inútil aqui neste canal maravilhoso. Dito isso, eu quero agradecer para você que está do outro lado da tela, quero convidar você para se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. Quero deixar um abraço para você, meu amigo, você que nos acompanha e que também pode acompanhar nosso trabalho pelo Facebook e pelo Instagram no T10SBR. Para a Sara Estrapassou, que como sempre está nos trabalhos técnicos de edição, até a próxima semana. Fui! Fui!